Tiazinha Tiazinha loira praiana Não, gente, deixa eu só falar Eu só coloquei Mas claro, eu trouxe minha máscara, tá? Tem minha máscara, tem o nosso álcool gel Só que é difícil conversar Então por isso que eu tiro na hora que eu chego na areia Na praia, porque realmente Não está Cheio, aquilo lotado Então quando você chega perto de muita gente Claro, você coloca e você se cuida É simples, tá bom, gente? E o que que acontece? Loira Praiana Retornando aos pouquinhos As praias do litoral norte De São Paulo Estou aqui no litoral norte Aonde foi liberado Para caminhar Igual estou fazendo aqui, ó Estou na areia, eu vou caminhar Só não pode entrar na água, eu fiquei triste Mas está frio agora Eu sei, mas o que gostava Se a senhora quiser ir mijar na água Pode ir, não tem problema Não, seu Helio, eu não ia Quando eu ia lá na água Eu não ia fazer xixi Não, não Só eu não ia Gente, bom dia, boa tarde, boa noite Loira Praiana Retornando às praias do litoral norte Gente, outra coisa Deixar bem claro Nós não estamos felizes Porque está retornando por isso Por aqui Nós sabemos o que está acontecendo No mundo Sobre essa epidemia Essa doença Gente, mas é só se cuidar Coloca a sua máscara Trai o seu álcool gel Se cuidando Lave as mãos bem Sim Com sabão Igual o seu Helio fala Lava bem com sabão Melhor do que álcool Tá bom, gente? Mas Por isso que a gente começou A voltar a gravar nas praias Porque Depois nós estaremos mostrando pra vocês O estacionamento E a fraca, né seu Helio? É que está Está vendo, pessoal? Dá É, sim Pode caminhar Lá na frente tem os bombeiros Está vendo? Olha lá Pronto Olha lá, senhora Lá também Com bicicleta Pode fazer isso, gente Então Foi liberado isso No litoral norte de São Paulo Tá bom? Você andar Caminhar na praia Fazer Pegar sua bicicleta Fazer exercícios físicos Sim Aí, ó As pessoas, né, Angé? Aí, ó Que gostoso, ó As pessoas andando de bike De bicicleta Aí, ó Bacana Vamos caminhar um pouquinho também, senhora? Vamos caminhar? Só caminhar A senhora quer? Lembra que eu chamo a roça assim pra caminhar? Agora só pode caminhar na praia Agora só pode Gente, vai ser falando sério, tá bom? Se cuidando sempre Tá bom? Somos cientes disso, tá? Somos cientes disso, dessa doença É só você se prevenir Tanto usando a sua máscara O seu álcool gel Sim Só, gente, que você não vai ficar preso dentro de casa Porque as pessoas estão ficando louca É As pessoas chegam a ficar louca Entra em depressão Não é? E tem demais as pessoas simples Que às vezes não tem nenhum Uma piscina em casa Ou uma coisa Um lazer melhor Um pouco melhor Não é? E aqui é a praia, ó Não tem muvuca Não Poucas pessoas Que gostoso, ó É Às vezes você nem tem que trazer Carta-sona, ó Muita árvore, né? Aí, ó Bacana Olha lá, quantas pessoas estão andando de bicicleta Sim, aí Tá vendo, gente? Aí você pode caminhar Fazer caminhada Pedalar Traga a sua máscara Coloca Igual assim, ó Dona Angélia Você coloca Olha como a gente já ficou Mas é uma tiazinha Tiazinha Gente Coloca a sua máscara É sério Traga a sua máscara Traga o seu álcool gel Vem Se você gosta de andar de bicicleta no mar Venha fazer um exercício físico, tá bom? O que eu percebi É que só estão os surfistas na água Na água, é Só os surfistas Tá podendo, né? O surfista tá podendo O surfista pode, né? Aqui pode No Guarujá, misericórdia Esses dias deu um pau danado lá, viu? Ah, é? Tirando, né? É Os surfistas do mar No Guarujá não pode ainda Não, o prefeito queria liberar Ministério Público, acho que entrou Ah, é complicado É aí, meu filho É peixe grande Gente Bom dia, boa tarde, boa noite Glória Praiana Retornando às praias Do litoral norte de São Paulo Estamos em Bertioga Eu acredito que essa praia ainda é enseada Porque ela é enorme Ela é, ó Pega lá do canto, ó, pessoal E vai Nossa, meu Deus Ela parece a enseada do Guarujá Gente do céu É comprida demais Ah, então, ó São duas praias enseadas Uma no Guarujá E outra na praia do litoral norte É porque nós gravamos lá no começo Lá no começo, pessoal Nós fizemos um vídeo Aí achamos esse cantinho bonito, ó Uma praia deserta Falei, ah, vamos gravar aqui, né, dona Angélia? É isso daí, seu L Depois a gente vai mais pra frente Grava mais Aí já começa bora-bora Bora-ceia E daí vai Toque-toque Pequeno, grande E vai embora Cantão do Indaiá Indaiá Agora vamos mostrar o estacionamento, gente Então, ó Vocês já viram a praia linda Praia bonita, pessoal Muito linda, ó Praia está enseada Em Bertioga Lugar gostoso Lembrando que posso, tá vendo, ó Andar Com a sua bicicletinha lá Caminhada, ó Tá vendo, um homem fazendo a bicicleta E eu preciso fazer isso, hein Precisamos Dona Angélia, sabe o que eu queria ver? Ah A senhora correndo, assim Eu filmando de trás A senhora sabe o que vai acontecer, né? Não A bunda vai fazer assim, ó Claca, claca Não pode Eu tenho que ainda fazer exercício físico Eu tenho que voltar pra academia Dona Angélia A senhora tem 42 anos de idade, dona Angélica Eu tenho que voltar pra academia De agora pra frente O que vai acontecer? Cada vez mais vai cair tudo Só os limãozinhos que não Porque é silicone, né? Não é limão, não É as bolinhas É as bolinhas As bolinhas, dona Angélica As bolinhas Aí como é silicone É É pra amanhecer Não, aí tá bom Tá ótimo Gente Gente Estamos assim mesmo É as bolinhas, dona Angélica As bolinhas Lembrando Vamos falar uma coisa séria Fala Mas é loira praiana, não é dona Angélica não É dois nomes que eu tenho? Esse vai pro seu canal, dona Angélica É um indústria, né Angélica Que loira praiana Gente Lembrando, tá bom? Praia da Enseada Em Vertioga Pode caminhar Traga sua máscara Seu álcool gel Pode fazer seu exercício físico Caminhar Só Eu acredito que ainda não está liberado por bolinha Mas tem que ter algumas pessoas em casa, ó Mas No litoral norte, tá bom? Litoral norte Tá bom o relacionamento, né? Vamos Vamos, dona Angélica Dona Angélica não Loira praiana Loira praiana Retornando às praias É isso daí Se quiser Olha Olha que gostoso, pessoal Sim Rapaz Olha aquelas sete copas ali Coloca ali As cadeirinhas ali Debaixo Maravilhoso Maravilhoso Coolerzinho Não precisa nem Ó Um franguinho assado, hein? Que você compra no mercadozinho Com pão Uh Pelo amor de Deus Esse seu hélio é um indústria Oh, delícia, rapaz Basta duas sete copas dessa? Sim Olha que gostoso Não precisa nem trazer guarda-sol Oxi Olha que cantinho Maravilhoso É lá, ó Maravilhoso Não precisa nem trazer guarda-sol Uai Eu vi o I-30 ali Eu falei Uai Meu I-30 Ele tá do outro lado, né? Aquele tem bagageiro em cima É, aquele é o SW Mas olha só que gostoso Olha que cantinho maravilhoso É Aí, ó Bacana Você coloca sua cadeirinha aqui, ó É Olha que legal, pessoal Olha a visão Olha a visão que você tem, ó Do marzão É, agora não pode, né, dona Gila? Ô, loira Agora Agora não pode trazer cadeira Mas futuramente Futuramente você tem, ó Olha que gostoso, gente Olha Coloca aí, ó Suas cadeirinhas Não precisa nem guarda-sol Traz um Ô, loira Olha, traz um saco de pão Traz um franguinho assado Eita, trem bom da gota É, tá com caramelo Gente, Glória Praiana Oficial Mostrando pra vocês Um pouco das praias Do litoral norte de São Paulo E eu vou me despedir Pra lá achar assim pra ela Olha que praia linda, gente Olha só Muito bonita Praia da Enseada Litoral norte É Vamos mostrar a placa lá? Olha aí O estacionamento Olha que bacana, ó Pessoal Muito verde, ó Muitos prédios também Aí, ó O negão tá ali, ó O negão tá mais sujo Do que não sei o quê Eu já não lavo o carro Só que andar Ai, é eu que tenho que lavar É, sim, senhora Vou filmar, só lavando o carro Ai, gente, ó Aí, ó O que é permitido? Permitido? Permitido Ah, surfar pode Aqui, ó O menininho na prancha Ah, pode Nadar também pode Olha lá, ó Entrar na água também pode Pode, aí, ó Porque tá ali, ó Permitido Aí o vermelho Que é proibido, ó Ah, é verdade Barraca, cadeira Mesa, guarda-sol Eles recomendam Não esqueça da máscara Caramba Fazer exercício físico Com máscara é complicado Mas tem que ter Mas tem que ter É Ah, gente Ah, ali, ó É permitido também A prática de surf Natação Canoagem individual Nos mesmos Ah Ah, só pode Entrar na água Pra fazer xixi Dona, gente Só que no litoral Loira praiana Só que no litoral norte Viu, gente Litoral norte, tá Estamos no litoral norte Pra vocês mostrando Que já estão liberando As praias, tá bom Só não pode isso Não traga barraca Não traga cadeira Não traga mesa Não traga guarda-sol Esteira Consumo de alimentos Nem bebidas Não pode Não pode Mas venha curtir um pouquinho Tá bom Vamos mostrar o que nós Temos dentro do carro E, ó E trazer a máscara Máscara A máscara A senhora tá bebendo, né, gente Ou loira praiana Ah, não, né Ah, não Tá aqui atrás, né Tá aí, né Deixa eu abrir o carro O que é que a gente Trouxe os farofeiros Olha lá Os farofeiros Olha, pessoal Olha os farofeiros Olha lá Olha Olha o culerzinho aí, ó Isso é culerzinho? Olha o culerzinho, olha lá Olha só Deixa eu mostrar Olha só Isso é culer Nossa Nós somos os verdadeiros Os farofeiros, hein Beijo, beijo Beijo, meus amores Fica com Deus Casal praiano Junto com Loura praiana Oficial Mostrando pra vocês Um pouquinho Do litoral norte Tá bom Beijo no coração Beijo, gente Fique com Deus Beijo Tchau, tchau 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 Tchau